Bom meninas, vamos começar então a preparar o nosso doce de leite super rápido e muito saboroso Eu tenho aqui na panela uma xícara de açúcar, eu vou derreter esse açúcar aqui até ele formar um caramelo Eu estou usando aqui açúcar cristal, mas você pode usar açúcar refinado ou açúcar que você encontrar aí na sua região Não pode ser açúcar de confeiteiro nem açúcar impalpável, tem que ser açúcar comum que a gente usa no dia a dia Nós vamos derreter aqui e daqui a pouco eu volto e mostro o próximo passo a passo para vocês desse doce de leite maravilhoso Fica aí, já vai deixando aquele curtir no vídeo Bom gente, derretemos o nosso caramelo, agora nós vamos pôr meia xícara de leite fervendo Nós vamos mexer aqui até dissolver todo o leite no açúcar Se vocês sentirem necessidade, acrescentem um pouquinho mais de leite, tá? Olha só Ó, o nosso açúcar aqui já está quase todo derretido E aí nós vamos acrescentar aqui uma caixinha de leite condensado de boa qualidade, tá? Aqui agora nós vamos cozinhar até ele pegar o ponto de brigadeiro, tá? Olha só Vamos cozinhando aqui, daqui a pouco eu volto e mostro para vocês o resultado Bom gente, olha só, o nosso doce já está no ponto de brigadeiro mole É esse o ponto que a gente quer Se você quiser o seu doce de leite mais escuro, você deixa um pouquinho mais Você pode fazer ele até no ponto de enrolar, tá bom? Que ele vai ficar quase num ponto aí de brigadeiro mesmo, tá? Então olha só, aqui nós vamos colocar numa tigelinha de vidro agora para esfriar E depois de frio ele encorpa mais E aí eu volto e mostro o resultado final para vocês, tá bom? Olha só gente, nosso doce de leite já está pronto Olha a consistência dele Então esquece aquela técnica de cozinhar doce de leite na caixinha De cozinhar na lata super rápido, menos de 10 minutos Você tem um doce de leite extremamente saboroso E super fácil de fazer Então se você já gostou, curte, compartilha Se inscreve aí no nosso canal para concorrer a prêmios Lá no nosso Facebook tem todas as nossas informações Pri Confeiteira Só vocês entrarem lá e ficarem por dentro de todas as novidades, tá? Espero que vocês tenham gostado Um beijo, um cheiro Lembra sempre, nunca foi sorte, sempre foi Deus, tá? Tchau! 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 Tchau!